A CIDADE NO BRASIL Abraão, eu vou ler Gênesis capítulo 22 e só 11 ou 12 versículos e diz assim Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aquilo Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem você ama E vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que ele indicarei Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar a longe Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá Depois de adorarmos, nós voltaremos Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão Meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou As brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha Amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar, em cima da lenha Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho Mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu Não toque no rapaz, disse o anjo Não lhe faça nada Agora sei que você teme a Deus porque não lhe negou seu filho Seu único filho Prestem atenção porque É uma sequência Que requer um pouco de atenção para a gente entender O que é que nós vamos falar aqui sobre fé Abraão é o pai da fé monoteísta A fé de adoração a um único Deus Ele é respeitado pelos cristãos, pelos judeus e pelos muçulmanos Ele é o pai da fé Antes do capítulo 12 de Gênesis Não se sabia ao certo o que era a fé Não existe outro ser criado por Deus que tenha fé além do homem Apenas o ser humano tem fé Anjos não têm fé Porque fé é um atributo exclusivo dos seres humanos Quando Deus criou o primeiro homem Quando Deus criou o primeiro homem, ele não tinha fé O Adão inicial, o primeiro homem, antes da queda Era matéria e também era um homem espiritual Ele podia perceber o mundo físico e o mundo espiritual Mas quando Adão pecou e foi expulso do Éden Um dos sentidos de percepção dele foi bloqueado Nós percebemos o mundo físico através dos nossos cinco sentidos Olfato, paladar, audição, tato e visão Porém, nós não percebemos o mundo espiritual com esses cinco sentidos Só percebemos o mundo espiritual quando usamos o poder da fé A jornada dos filhos de Adão não tem atos de fé e logo ela é apagada Até aí a fé é algo que não é muito claro Sabemos que Enoque andou com Deus e que Deus o tomou para si Noé, antes de Abraão, é o que mais se aproxima de Deus Os mundos espiritual no qual cremos e o físico no qual vivemos São reais e estão conectados Porém, tudo que existe nesse mundo físico é reflexo do mundo espiritual Quando Deus decide abrir as portas para você Isso deve partir do poder da palavra de Deus E isso é um decreto irrevogável da parte de Deus Antes de lançar esse decreto Deus vai fazer com que você passe por um tribunal Esse tribunal fica muito claro no livro de Jó Lá no sobrenatural, onde existe um justo juiz que é Deus Existem testemunhas que são os anjos caídos Que um deles faz o papel de acusador E os anjos que estão com Deus E também há um advogado que nunca perdeu uma causa Que é Jesus Cristo, que é o nosso advogado Quando Deus está para liberar um decreto para mim e para você O inimigo se levanta para dizer que se Deus abençoar a pessoa Ela vai esquecer de Deus Lembram de Jó? Se você tirar isso de Jó Jó não vai mais gostar de você Quando lemos o livro de Jó Nós percebemos que isso realmente acontece Jó passou por um crivo, por uma prova O diabo disso é Deus Que elogiou Jó Que se Deus tomasse algo de Jó Ele não amaria mais a Deus Abraão não era judeu Não recebeu uma herança de fé Abraão era filho de Terá Que fabricava ídolos Abraão vivia em um mundo politeísta Mas ele acreditava na existência de um único Deus Invisível, mas real Isso é realmente incrível para quem vivia em um mundo cercado de ídolos Abraão se relacionava com Deus e por isso Abraão rompeu com toda a idolatria Atendendo ao chamado de Deus Abraão viveu a sua vida inteira querendo um filho Esse é o desejo do coração de Abraão Porque ele não podia morrer sem transferir a sua fé A fé de Abraão era o que o identificava Ele precisava de um herdeiro Isaac passa essa herança de fé para Jacó Jacó morreu e passou a herança de fé para José A herança da fé Chegamos no capítulo 12 Deus diz a Abraão Sai da tua casa Sai da tua parentela E vai para o lugar que eu vou te mostrar O termo hebraico diz Que o eterno disse a Abraão Sai para ti mesmo Que coisa estranha Em hebraico ele disse Sai para ti mesmo Isso quer dizer Que o maior beneficiado em atender a voz de Deus Somos nós mesmos Deus nos chama para sermos aquilo que ele quer que sejamos E isso nos beneficia Deus não quer que sejamos aquilo que nós queremos Sai para ti mesmo Sai para você saber quem é você em mim Abraão começa uma jornada Abraão parte para o lugar que Deus vai mostrar Porque a nossa vitória também é geográfica A Bíblia mostra isso em várias passagens Deus fez seu povo andar E os leva a uma terra que ele chama de terra prometida E conosco não é diferente Ele anda muito com Deus E quando alguém anda muito com Deus Não demora E Deus envia um decreto em favor dessa pessoa Abraão passou por três tribunais na vida Nós vamos falar sobre eles O primeiro foi quando ele abriu mão da herança de seus antepassados E agora ele parte da sua terra Ele tinha 75 anos E não demora Muito para que Deus decida devolver para Abraão Tudo que ele abriu mão Para seguir a esse Deus Quando você abre mão de alguma coisa Deus te devolve muito mais Eu e você sempre teremos que abrir mão de algo Para andarmos com Deus É isso que nós aprendemos aqui na vida de Abraão O próprio Jesus disse em Mateus 19,29 Todos que tiverem deixado casas Irmãos, irmãs, pais, filhos ou campos Por minha causa Receberão 100 vezes mais E herdarão a vida eterna É verdade Deus resolveu então enriquecer Abraão A riqueza não consiste apenas em dinheiro E é isso que nós aprendemos com a vida de Abraão Existem quatro níveis de riqueza O dinheiro é o mais baixo nível de riqueza Há outro nível de riqueza O segundo nível de riqueza é honra Não há nada melhor do que andar de cabeça erguida E ouvir dizerem que ali vai o homem de Deus Nada melhor do que ser honrado por Deus Nem sempre quem tem dinheiro tem honra Honra não é dinheiro Honra é o nível de riqueza acima do dinheiro E é Deus quem dá honra Amém Eu resolvi pregar isso aqui hoje Porque essa semana Deus tem me honrado sobre a maneira Glória a Deus Eu fiquei 11 anos fora da minha profissão Glória a Deus E ontem Como se não bastasse tudo o que Deus tem feito Esse é o sétimo ano da igreja também Deus ontem resolveu me surpreender Todos os meus amigos de 11 anos atrás Resolveram se reunir Por causa do meu aniversário Todos eles E me chamaram ontem Para jantar E eu vi a honra de Deus Eu fui tratada como uma rainha Como uma princesa Com todo respeito Com toda dignidade Que uma pessoa merece ser tratada Você merece ser tratada assim Você merece E hoje pela manhã A Regina é testemunha Deus às vezes Ele nos mostra a coisa E a gente é só um instrumento de Deus Mas quando Daniel Me citou nominalmente Eu senti a honra de Deus Essa semana tem sido assim Deus tem honrado Tem cumprido as profecias Que eu entrego E Deus tem feito as coisas Dessa forma Durante 11 anos Quando Deus me tirou da profissão Eu estava no auge Completamente no auge No Palácio do Planalto No auge E eu perguntei a Deus Senhor Como eu vou voltar? Como é que o Senhor vai fazer Que eu volte, Senhor? E Deus preparou tudo, irmãos Deus preparou um grande congresso Que esses meus amigos de ontem Também vão Eles têm notícia E o artigo mais importante Sobre o homenageado Quem vai escrever Sou eu Então Deus prepara tudo Deus tem um decreto A seu favor Mas antes desse decreto Ele vai te provar Deus tem honra pra você Isso aqui não é brincadeira Deus tem honra pra você Deus quer fazer de você Aquilo que Ele quer Abra mão dos seus sonhos Viva E sonhe o sonho de Deus Porque vale a pena O terceiro nível de riqueza É o secula 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 quer dizer tesouro Jesus disse Não juntei secula na terra Mas juntei secula no céu Isso quer dizer que tesouro no céu É crédito com Deus No capítulo 38 de Isaías Deus disse pra Isaías Ir ao rei E avisar pra ele Arrumar a casa Porque ele ia morrer Isaías entregou o recado De Deus pro rei E ao ir embora O rei virou o rosto Pra parede E disse Senhor Lembra-te Senhor Lembra-te de como Eu tenho te servido Com fidelidade Senhor Ele tinha secula Quando Ezequias invoca Os tesouros que ele tem guardado Deus ouviu a oração Porque Deus não esquece Deus responde Ouvi a sua oração E vi as suas lágrimas Quem tem crédito com Deus Pode esperar Porque um dia Deus paga Paga com juros Paga com correção E paga com honra Você pensa que faz E não vale nada Ezequias virou O rosto pra parede E Deus viu Que ele tinha Um crédito De dois ciclos de vida Sete Vezes dois Mais um E Deus deu Mais quinze anos De vida pra ele É preciso ter crédito Com Deus Quem tem crédito Com Deus Ora E Deus responde Profetiza E Deus cumpre Ora E Deus liberta Adoece E Deus cura É assim que Deus faz O quarto nível de riqueza Que o homem pode possuir É a liximar É uma riqueza Que não tem preço Mas que tem muito valor Preço É algo que nós podemos negociar É algo que nós podemos Dizer o que é Valor Não negocia A unção Que Deus te deu Amém Não negocia O ministério Que Deus te deu Não negocia A sua fé Isso não tem preço Isso tem um valor Inestimável Não negocia Com os dois Que Deus te deu Deus quer nos usar Para abençoar os outros É isso que ele quer fazer Ele quer usar a minha vida E a sua Para ser bênção Para os outros Deus resolveu enriquecer Abraão financeiramente Sete vezes mais Então Deus permite Que aconteça Uma batalha Na vida de Abraão Preste atenção Toda vez Que nós lutamos Uma grande batalha Em nossas vidas É Deus querendo Nos dar Alguma coisa O ano passado Foi um dos piores Anos da minha vida Eu lutei Uma batalha Após a outra Em alguns momentos Só Deus sabe Como eu fiquei de pé Mas era Deus Preparando Amigo 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 Deus permite As circunstâncias O adversário Disse a Deus Que se Deus Enriquecesse Abraão Ele perderia o foco Ele esqueceria de Deus Esqueceria do que Deus Falou com ele Deus permite A batalha E nós temos Que vencer A guerra Paulo disse Que nós somos Mais do que vencedores Quem perde a guerra Perde todas as suas riquezas Não perca essa guerra A riqueza do perdedor É transferida Para o vencedor Não queira ver Tudo aquilo Que Deus te deu Transferido para outro Perce bem Não desista O perdedor Perde tudo Mas em uma única batalha É essa que você está Passando agora Em uma única batalha Em uma única batalha Ele perderia a vitória O perdedor do que possui É o servo Ele é No capítulo 16 de Gênesis Nasce Ismael O filho da escrava H Com Abraão Os anos passam E aos 99 anos 24 anos Após O chamado de Deus Após ter recebido Honra de Deus Riqueza Faltava ainda Uma coisa Grande será Sua recompensa E Abraão E Abraão diz Que me darai Se continuo sem filhos E o herdeiro Do que possuo É o meu céu Ele é No capítulo 16 Nasce Ismael Que é o filho da egípcia Da escrava Os anos passam E Abraão agora tem 99 anos 24 anos se passaram Desde que Deus chamou Abraão Ele recebeu Todo tipo de honra de Deus Mas faltava uma coisa O quarto nível de que Deus O filho O herdeiro Quando Deus decide Dar o filho a Abraão O acusador se levanta E diz Que se Deus der o filho a Abraão Ele iria amar o filho Mais do que a Deus É por isso Que Abraão passa Por aquela prova Abraão vai passar Pelo segundo tribunal de Deus A segunda prova A Bíblia diz que ele estava No meio do deserto Nos carvalhos E os carvalhos de Mano E havia carvalhos no meio do deserto Eles produzem sombra O peregrino colocava a mão no tronco E bendizia o homem que plantou Aqueles carvalhos Aquele lugar Era o metro quadrado Mais caro da época E o dono daquilo tudo Era Abraão A Bíblia diz no capítulo 18 Que Abraão estava sentado A porta de sua tenda Abraão agora era um cheiro Riquíssimo Um homem respeitado E apesar de toda essa grandeza Ele ainda era o mesmo homem simples Que se sentava A porta da sua casa Ele estava sentado E viu três homens Vindo na sua direção Eram os anjos de Deus Abraão não sabia Que um daqueles homens Estava trazendo A maior vitória Da sua vida Abraão poderia ter mandado Os servos Receberem os homens Mas Abraão Ele mesmo Se levanta E corre em direção Aos passantes E curva-se ao chão Abraão era dono De tudo aquilo Ninguém passava ali Sem conhecer A grandeza do Deus De Abraão Perto da tenda Ele chama a Sara E diz que eles tinham Uma visita Ele mandou Que ela servisse As visitas Mandou que ela Fizesse um bolo E que trouxesse água Ora Abraão tinha um monte De servos Irmãos O servo de Deus Ele tem percepção O servo de Deus Ele sabe Discerir as coisas Seus Abraão sabia Que mesa É igual A altar Ele sabia Que quando Come com alguém Ele tem aliança Com a pessoa Com a qual ele come Ele comeu Alguns forasteiros Sem saber Quem eles eram Por isso Jesus foi questionado Jesus comia Com publicanos E pecadores Porque comer Com a pessoa É fazer aliança Com ela Jesus desfaz Comia com ele Porque fazia aliança De salvação Com ele Crente exagera Como diz pai Como todo mundo Abraão então Senta a mesa Com ele Os anjos Comeram e beberam Com ele Fizeram aliança Com Abraão Para abençoá-lo E lá no tribunal O diabo apostou Que Abraão Iria perder Aquela chance Iria desprezar Os forasteiros E que ele Iria perder A vitória Um deles diz Onde está Sarah Eu volto Em um ano E quando eu voltar Ela estará Com os filhos Dos filhos Nos braços Glória a Deus Não despreze As pessoas Nos próximos dias Deus pode mandar Anjos Para te entregar Para a vitória Eles não vão chegar Tocando trombeta Vestidos de branco E anunciando Grandes coisas Não despreze As coisas Simples da vida E não se distraia Não pense Que Deus vai fazer Do jeito Que você acha Que tem que ser Muitas vezes Eu fantasiei Como é que Deus Ia fazer Para me trazer De volta Como? Como que eu ia fazer? Como é que Deus Ia fazer? Outra coisa Eu estava metida No Conselho Federal Da Ordem Quando eu saí Semana Não conheço Mais ninguém Não sei Mais de nada Semana que vem Eu vou participar De um congresso No Conselho Federal Da Ordem Porque eu fui convidada Especialmente Deus Faz Com que as pessoas Certo Que lembrem de você Você não tem Que se preocupar Com nada Nada Deus pinta você E coloca onde ele quer Deus faz Do jeito que ele quer Como ele quer Você é dele Você com uma folha Solta no vento E ele faz Dessa folha O que ele quiser Ele escreve nela Do jeito que ele quer Ele é o seu dono Aleluia Não pense que Deus Vai fazer do jeito Que você acha Ele faz do jeito dele Ele está querendo Te dar riqueza E te engrandecer Ele está querendo Te abençoar Não se distrai Esteja atento Ao louver de Deus Na sua vida Quando eu voltar Você vai estar Com a sua vitória Em suas mãos Disse o anjo Você pode estar Esperando essa vitória Há muitos anos Já perdeu a esperança Como a Dori Tinha perdido Mas não desista Eu nem pensava mais Em voltar a desbogar Nem pensava Eu não pensava Eu disse Ah, vou pegar uma calcinha aqui Outra calcinha ali Tudo bem, Senhor Tudo bem, Senhor E Deus É como se Deus Tivesse uma teia Que Ele vai Ele vai juntando As coisas Quando Deus Tem um plano Com você Aí acontece Uma coisa Meu Deus Que coisa horrível Um dia eu caí Cadê a Jaque? A Jaque me levou Para me socorrer Aonde? Nesse hospital aqui Aqui não Lá na Zanote Eu falei Meu Deus do céu Aí a segunda Fiquei internada Lá Quando eu voltei Ai, Senhor Não quero mais Voltar aqui, Senhor Mas Deus tinha um plano Hoje eu sou A capelã do hospital Na hora dele Deus tinha um plano Eu tenho Um passe livre Lá dentro Eu entro e saio Na hora que eu quero Eu falo Com quem eu quero Eu prego Na hora que eu quero Deus me deu Um passe livre E o hospital Foi comprado E foi comprado Por uma rede poderosa E Deus está transformando Tudo lá dentro E a capelã Sou eu E o médico Que me operou Ele é o diretor Dessa rede Deus faz a conexão Amado, está lá Estou O diretor da rede Sou eu E Deus faz a conexão Deus sabe Sabe as coisas Não pense que vai ser Do seu jeito Vai ser do jeito dele Naquele dia Que eu caí Eu jamais poderia imaginar Que tudo aquilo Tinha um destino Hoje eu entro lá E quando eu olho Pastora Doutora Como vai a senhora Ainda de queda Eu ainda vou esforçar A possibilidade Pense no Deus É assim que Deus faz Doutora Pastora É assim que Deus faz Não se preocupe Deus faz tudo Ele liga tudo Como Ele quer Faça a vontade Dele Aleluia Três meses Após a partida Do anjo Sarei da vida Algo vai acontecer Dentro de você Porque Deus quer Porque Deus quer que as coisas Aconteçam primeiro Dentro de mim Dentro de você Nós temos que gestar A nossa vitória Com atos de fé Depois do tempo de Deus No final dessa gestação Ele entrega em nossos braços Aquilo que Ele prometeu Deus prometeu Um dia eu fui para o monte Com todos os meus diplomas E disse Senhor isso aqui é tudo teu Eu não quero saber mais de nada Eu vou dizer como Paulo Isso aqui é tudo esterco A minha vontade era queimar tudo Porque eu sou tola Deus disse Não senhora Tu vai levar tudo de volta Guardar tudo Que eu vou usar muito Aqui e fora do Brasil E Deus tem tudo Na cabeça de mim Onze anos depois Ele disse Minha serva Tira o diploma da gaveta Porque eu vou voltar A lutar tudo de novo Agora Você vai com o meu embaixador E assim vencer Deus tem um plano maravilhoso Na sua vida Amém Ele entrega nos nossos braços O que Ele prometeu Mas primeiro nós temos que ter fé Que passar pelos tribunais Acreditar que estamos gestando A nossa vitória Ninguém pode passar Por você Sem ouvir falar Da grandeza do seu Deus Não passe pelas pessoas Sem falar da sua fé nesse Deus O diálogo quer apostar Que você vai se distrair E não vai mais acreditar E nem falar desse Deus Por onde você passa Mas Deus continua acreditando em você E o mais interessante As pessoas que Deus tem usado Para trazer tudo de volta São as pessoas Para as quais eu mais cremei Os meus médicos Eu sou advogada Também O meu médico de levedoria O meu antrólogo O meu antrólogo Hoje eu advogava para ele E ele disse Mas você tem tantas coisas aí Que não mexia Eu não tinha você Agora eu tenho você Por que que ele me escolheu? Porque eu falei de Jesus Para ele Eu não tenho nada de especial 11 anos fora da profissão O homem é rico Poderoso Tem clínica em 3 estados do Brasil É professor universitário em São Paulo Para que que vai me contratar? Porque eu falei de Jesus Para ele Exalte esse nome Fale desse nome Não se distraia Não tenha vergonha Esse nome vale a pena A Bíblia fala mais de Abraão Do que de Noé Até então É o homem do qual A Bíblia mais fala Abraão vai deixando Massas na história da humanidade Isaac nasce E o quarto nível de riqueza É concluído na vida de Abraão Abraão agora é um homem Que tem tudo O que um ser humano Gostaria de ser Ele está em plenitude Foi um tempo de realização Andando com Deus É isso que Deus quer para mim E para você Aleluia Isaac cresceu Aí no céu Deus diz que vai eternizar O nome de Abraão Diz Vou fazê-lo grande O diabo diz a Deus Que Abraão ama Mais um filho Do que a Deus E lá em Gênesis 22 A Bíblia diz que Depois dessas coisas Depois de tudo isso De tudo o que aconteceu Foi Deus Abraão aprova E isso indica A existência Ou a formação De um tribunal de Deus Disse a Abraão Uma só vez Abraão E quando Deus Disse uma só vez O nome de Abraão Ele se levantou E disse Esse aqui E Deus disse Abraão Toma o teu filho Presta atenção Toma o teu filho O teu único filho Mas espera aí Abraão não teve só um filho Ele teve dois filhos Deus não mente Como assim? Lá em Gênesis 16 Fala do nascimento de Ismael E Ismael é o primogênito de Abraão Sabe por que que Deus disse Toma o teu filho O teu único filho Porque pra Deus Só vale O que vale pra você E Ismael não valia nada Pra Abraão Tanto é verdade Que ele expulsou De um menino de casa Com a mãe Sem quase nada Despediu Sem lhe dar nada O que e por quê? Porque ele não valia Nada Pra Abraão Se eu e você Ofertarmos a Deus Aquilo De que queremos Nos livrar Ou aquilo Que não vale nada Ou quase nada Pra nós Se fazemos pra Deus Algo Que pra nós Não tem tanto valor Nós não ofertamos Deus não aceita Essa oferta Se tem valor Pra você E você Foi no altar Então Deus Dá valor Ao seu gesto Deus disse Isaque A quem Tu Amas Deus diz Que é pra oferecer Em holocausto No lugar Que ele vai mostrar Deus falou Uma vez só Ele acordou de manhã E foi fazer O que Deus mandou São 80 quilômetros De distância De onde ele estava Até o local Do sacrifício Ele foi andando E deixando Marcos na humanidade Ele pega A madeira Do sacrifício E coloca Nas costas O jumento O jumento É a figura Do Simão Sireneu Aquele que levou A cruz de Jesus Nas costas Sem saber O que estava fazendo Ele levou A cruz de Jesus E sem saber Por que ele estava Levando aquela madeira Simão Sireneu Estava subindo Para a festa de Páscoa Todo vestido De linho E o soldado romano Manda que ele Pegue a cruz E carregue Nas costas O jumento Não sabe Não conhece O propósito De Deus E muitas vezes Nós agimos Como jumentos Nós não perguntamos A Deus Qual é o propósito De Deus E a gente se desboca Em pedir coisa Para Deus Que Deus Não tem Para nós O jumento Não sabe E não conhece O propósito De Deus O jumento Acha Que as coisas Acontecem Por acaso Quando na verdade Elas têm um propósito O jumento Vai carregando A madeira Isso é uma tipologia É o pai Levando o filho Para a montanha Do sacrifício O filho Não questionou o pai Ele obedece Mesmo sem entender Alguém Pode ter dito Abraão Retrocede Você não precisa disso Você tem tudo Lembra? Nessa altura Da vida de Abraão Ele tinha tudo Que um ser humano Pode pedir De tudo Mulher Filho Riqueza Paz Tudo 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 Mas Abraão Foi Ele continuou Deixando pegadas De fé Na humanidade E quando Vem a montanha Ele para E diz Para os servos Fiquem aqui Dessa linha Para lá Vocês não podem mais ir Ou seja A fé de vocês Só leva vocês Até aqui Aonde é que a sua fé Vai te levar Aonde Até onde Você vai com a sua fé Se você não tem fé Olhe a Deus E peça Porque Ele dá Amém Você tem que ir Até o lugar Do sacrifício Amadeira então Preste atenção Nesse momento Os ferros E a madeira É transferida Do jumento Para as costas Do filho O filho olha Isaac Olha para o pai E diz Tô pai Olha o filho Com a madeira Nas costas Quem é ele? Jesus É uma tipologia Papai Cadê o cordeiro? O menino sabia O que é O menino Na verdade Ele não era Ele sabia O que era O sacrifício Cadê o cordeiro? Está faltando O principal Aonde está O sacrifício? E aí Abraão Profeta Profetiza E diz O Senhor Proverá Para si Um cordeiro É o nosso Jesus O que Abraão O que Abraão Estava fazendo Era apresentando Ao filho Um Deus De provisão Meu filho Deus Proverá Aleluia Ele estava ensinando Ao filho Tenha fé Porque Deus É um Deus De provisão Ele estava passando A fé dele Para o filho O que faltava Na vida de Abraão Ele tinha tudo Faltava ele passar O que ele tinha De mais importante O que era De mais importante Que ele recebeu De Deus A fé Daquele Deus Que guiou Abraão A vida inteira A angústia De Abraão É que a mãe Não tinha ninguém Para passar aquilo E aí Deus vai E coroa No de Abraão Dando o filho Que ele amava Deus É Deus De provisão Nos dias de Abraão O sacrifício Era diferente Dos dias de Moisés No tempo de Abraão Se abatia O sacrifício Só com o golpe E foi assim E era assim Que Abraão Ia fazer com Isaac O filho É amarrado Com a cara na madeira E as costas Para cima Assim Ele daria Um golpe Só Na coluna De Isaac Abraão Amarra o filho Dá sete Passos de distância Para trás Do altar Pela primeira vez Abraão Anda para trás Mas ele não Estava recuando Ele ganhou Ele ganhou espaço Para tomar impulso Para cumprir A vontade de Deus Irmãos Sem tensão Muitas vezes Confunde o diabo O diabo Pensa que você parou Ou que você está Recuando Mas na verdade Você está ganhando Impulso Para continuar Seguindo A vontade de Deus Aleluia Por que sete passos Porque até seis passos É o limite do homem Que foi criado No sexto dia O número seis É o número do homem Os levitas Saem de uma arca E dão seis passos E para Fazem o altar Fazem o sacrifício Andam mais um passo Que é o sétimo passo E descem a arca Na terra Então ele celebra Seis é o número do homem Sete Seis tem limite Isso quer dizer Que chega um momento Em nossas vidas Que as coisas param Sua vida está um paradeiro As coisas não andam Nós chegamos ao nosso limite E a gente pensa Que não vai acontecer nada Está tudo parado Mas aí Foi como eu me senti No ano passado Ele me sentia Tudo parado Eu pensei Meu Deus Não é possível E a minha única oração No ano passado As pessoas me perguntavam Pastor O que você quer Que Deus me mantenha de pé E Deus sabe Por que eu pedia isso Porque era um paradeiro Só via notícia ruim Só tinha coisa ruim Aliás, os dois últimos anos Que o Senhor me mantém de pé Porque eu sabia Que vinha o sétimo ano Eu sabia Que Deus ia fazer alguma coisa Mas eu tinha que estar de pé Para receber o sétimo ano De Deus Aí o nosso Deus nos ajuda A dar o sétimo passo Então nós sacrificamos E nos alegamos Na presença de Deus Deram sete voltas Em Jericó Era Deus se manifestando E mudando a história do povo Quando Deus se manifesta Ele muda a nossa história Abraão sabe Que o sétimo é perfeito Ele deu sete passos Para trás E voltou Deu o primeiro passo De volta O segundo O terceiro O quarto O quinto O sexto E no sétimo passo Ele ouve a voz Abraão Mas ele não parou Duas vezes Abraão Ele não parou Por que ele não parou? Ele não parou Porque a voz que o chamou Foi a voz de um anjo O agente que desceu Para dar o decreto Ele não reconheceu O anjo teve que repetir E dizer Não faça dano ao rapaz Porque agora eu sei Que tu temes a Deus Porquanto não me negasse Teu filho Com o cutelo levantado Os olhos de Abraão Se abrem E ele vê o cabrito Preso pelo Chico Ele só conhecia A voz de Deus Embaracado E o cabrito E o cabrito Amarrado pelo Chico E fez faz barulho Abraão só viu o milagre Quando a sua fé Se manifestou Nesse momento Deus abre os olhos dele E mostra que a provisão Estava muito mais perto Do que ele imaginava Quando a gente está Assim no paradeiro A gente olha E não vê nada Mas meu Deus do céu O que ele vai ser de mim? De onde Deus vai tirar Alguma coisa Para a minha vida? E eu pensava nisso E falava com Deus Senhor Tem misericórdia de mim Senhor Tem compaixão de mim Senhor Parece que tudo Vai dar errado Na minha vida Senhor Tem misericórdia Mas acontece que a provisão De Deus Estava muito mais perto Do que ele imaginava Muito mais E a provisão de Deus Ela não tem um calendário Que termina 31 de dezembro Começa 1 de janeiro Não é assim Não deixe que o inimigo Diga-se a você Que a sua provisão Está longe Que nunca vai chegar Jesus está dizendo Que a vitória Está mais perto Do que você pensa Você não viu ainda Porque você não levantou O cotelo Levante o cotelo E aí você vai enxergar A coisas embaraçadas Enquanto desencoberta Que Deus vai desembaraçar A sua vitória Está mais perto Do que você pense Levante o cotelo Não tenha medo Enquanto você tiver medo E não levantar o cotelo Nada acontece Deus não lave seus olhos E você não vê A provisão de Deus Amém Creia Quando Abraão mostrou Que não ia oscilar Ou se distrair Com nada que Deus fez De desce pra ele Então Deus deu a ele O que ele mais desejava O que faltava Na sua vida Os gigantes da Bíblia Não são gigantes De estatura São gigantes Da fé Não são homens perfeitos São homens Cheios de defeitos Mentem Às vezes enganam Eu e você Somos filhos de Abraão Deus o mandou Contar as estrelas do céu E a areia do mar Deus disse a Abraão Assim terão seus filhos Mas Abraão Só tem capacidade De ver as estrelas Ele não consegue ver As areias do fundo do mar No céu As estrelas do céu São Israel Agora Cada grande areia Do fundo do mar Que Abraão Não viu Somos nós Porque quando a Bíblia Fala de mar Fala de nações Cada um de nós De diversas raças Tribos E nações Naquele dia Deus decidiu ir Até o final Da história Ele decidiu Ir além de Abraão Ele foi até o final Ele entregou O seu único Filho amado Jesus Mas o Filho de Deus Iria ressuscitar Como Abraão Profetizou Lá no pé do monte Quando ele disse Ele e seu Filho Retornariam ao sacrifício O trono de Deus Segundo Ezequiel Não é feito É morto Ele se movimenta Ele diz que o trono Tem quatro roldanas E ele vê o trono Indo para o norte Sul Leste Oeste O trono tem quatro roldanas E elas são quatro atributos A justiça Que é uma das roldanas É o tribunal O trono se movimenta Porque ele é atraído Por uma linguagem Que sobe da terra Quando nós choramos Clamamos Não são línguas terrenas Como inglês Francês Ou português A Bíblia diz Que quando nós oramos As nossas palavras Se transformam Na linguagem De Deus Que chamamos de incenso E incenso Não entra pelos ouvidos Ele é sentido Pelo nariz O lugar da terra De onde sobe o incenso É o lugar Para onde A frente do trono De Deus Se vira Do lado Que o trono Vira A frente Deus derramenta Livramento Se manifesta Agora está subindo Incenso Para o trono De Deus E o trono De Deus Está se voltando Para esse lugar Porque nós estamos Aqui Glória 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 Você está passando Por um tribunal E assim como o diabo Fez com o joio Ele está fazendo Com você Ele apostou Que você vai perder Ele apostou Que você não vai se aprovar Mas Deus acreditou Em você E Deus deu testemunho De você E Ele quer te absorver Ele quer te aprovar Para depois Te entregar Sua vitória Deus quer te entregar As suas riquezas Todos os níveis de riqueza Amém O inimigo Ele quer apagar As suas pegadas de fé Que você já andou Com Deus até hoje Mas Deus acredita em você Amém Deus deixou você ser provado Como Ele deixou Jó Porque Ele acredita em você Amém Persevera Você vai ser provado Mas vai ser absorvido De um tribunal Mas sabe por quê? Porque você tem um advogado E o seu advogado Não sou eu Amém Se fosse eu Você perderia essa causa Mas o seu advogado Nunca perdeu Amém Aleluia Glória a Deus Jesus querido Muito obrigada Senhor a sua palavra Que essa espada Penere Que os nossos corações Nós possamos Lentes Senhor Que ela fique Entranhada em nós E que nós Saiamos aqui Cheios de festa Certo Senhor Glória De que tu vai fazer Senhor Nós vamos Tratar por esse tribunal Vamos ser aprovados Senhor Porque tu acreditas em nós Senhor Pode mais ninguém acreditar Mas tu acreditas em nós Senhor É por isso que o Senhor Está deixando a gente Passar por essa prova Porque o Senhor Sabe Que nós podemos Passar por ela Obrigada Senhor Por tudo que tu faz Estende a tua mão Poderosa Sobre nós Te agradecemos Sem nomes Chegando Amém Amém